O eleitor já pode usar o próprio celular para combater a propaganda eleitoral irregular. Basta baixar gratuitamente nas lojas virtuais o aplicativo Pardal, disponível para as plataformas Android e iOS. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o app permite denunciar casos relacionados à propaganda física, como impressos, outdoor e carros de som. As queixas serão direcionadas às zonas eleitorais dos municípios em que o fato ocorreu. Para efetuar a denúncia, o eleitor deve fornecer obrigatoriamente o nome e o CPF, além de elementos que indiquem a existência da irregularidade, como vídeos, fotos ou áudios. A Justiça Eleitoral garante o sigilo dos dados pessoais. Pelo Pardal, também é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como abuso de poder econômico e político, compra de votos, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação. Irregularidades relacionadas à propaganda na internet serão encaminhadas ao Ministério Público Eleitoral. Para as eleições de 2022, o TSE fez uma atualização no aplicativo. O objetivo é facilitar a integração com o PJE, Processo Judicial Eletrônico da Justiça Eleitoral. Isso vai possibilitar a geração de estatísticas quanto às denúncias. O Pardal ainda traz informações sobre as regras do período eleitoral, como orientações sobre o uso de alto-falantes e amplificadores de som, adesivos, material gráfico, camisetas, propagandas nas vias públicas e comícios.